Júlio chegou e todo mundo acha que chegou Júlio, chegou férias de academia também e aí é comum, claro, a gente ganhar uns quilinhos a mais nesse período do ano que aí a gente vai, ó, abrir a boca, tá todo de férias, né, 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 né mas hoje a Bruna tá lá na academia trazendo dicas pra gente sobre a importância de manter os exercícios físicos também nesse período do ano, né Bruna? Bom dia! Bom dia, Stefânia, bom dia a você que está em casa o exercício físico ele faz bem não só pra nossa saúde física, né não é só a questão de manter aí a aparência, mas também pra nossa saúde mental e durante as férias a gente sabe que é muito fácil perder aí esse ritmo quem vai explicar pra gente a importância de manter a rotina é o Ricardo Paraguaçu, ele que é empresário e também profissional da educação física Bom dia, Ricardo, conta pra gente a importância de manter mesmo esses hábitos saudáveis durante esse período de férias Bom dia! A gente sabe que as férias realmente é um momento de descanso, é um momento de lazer mas isso não significa inatividade, né então é importante que você tire alguns minutos do teu dia pra fazer a tua rotina de treino os treinos podem diminuir a intensidade, podem diminuir o volume mas é importante fazer isso vai preservar aquilo que você já ganhou, né durante os teus dias de treino, antes das férias e também vai facilitar o teu retorno para os treinos, né você vai conseguir os teus resultados bem mais rápidos porque você não vai ficar, digamos, zerado no que você já conseguiu E pra quem vai viajar, como é que fica essa questão de manter aí pelo menos uma alimentação mais saudável ou fazer uma corridinha? Hoje em dia, isso tá muito fácil porque todos os hotéis oferecem academias pra você treinar e mesmo que não, vá fazer uma caminhada na orla, né ou na serra mas faça um alongamento faça uns exercícios de força dentro do hotel mesmo então é importante também alimenta bem no café da manhã e procura fazer as tuas alimentações um pouquinho melhor que aí vai dar um resultado legal E na volta, muita gente fica ali ansiosa porque acaba ganhando uns quilinhos a mais perde um pouquinho de definição como deve ser essa volta? A importância aí de não exagerar nos treinos Sim, a volta você tem que ter paciência e voltar de forma gradativa, né e aumentar degrau a degrau a gente sabe que esse período de férias você realmente, como você falou você ganha alguns quilinhos e perde um pouquinho do teu condicionamento mas se você manter esses treinos durante as férias mesmo que sejam reduzidos você vai conseguir retornar bem melhor ao que você já era e aí é voltar de forma lenta e gradativa Muito obrigada, Ricardo pelas informações é isso aí, Stefânia a atividade física presente em todos os momentos da vida volto com você Bruna, muito obrigada e olha, como o professor acabou de falar aqui pra gente mesmo viajando a gente pode fazer uma caminhada matinal praticar um exercício assim que levanta não é isso, Bruna? a gente pode estar fazendo isso se for viajar uma caminhadinha matinal algum exercício mesmo no próprio hotel? Desculpa, não entendi se a gente pode realmente estar incluindo isso em uma viagem caso a gente for viajar a gente pode estar fazendo uma caminhada matinal um exercício no hotel pra estar fortalecendo e não perder a massa muscular que você já ganhou durante todo o início do ano? Tá certo a Stefânia tá perguntando se durante essas férias dá pra gente manter aí uma caminhada matinal algum tipo de exercício algum alongamento se vai ajudar a manter essa massa magra que a gente já ganhou durante os nossos treinos do dia a dia Claro, ajuda sim toda atividade que você possa fazer vai contribuir pra manter o que você já ganhou o importante é você fazer alguma coisa é sempre estar treinando despertando a tua musculatura o ruim é o nada você realmente ficar zerado mas você fazendo alguma coisa desperta o teu músculo ele tá sempre ali olha, já já a gente volta os treinos normais sempre lembrando sempre deixando a memória muscular isso aí facilita até na tua alimentação também facilita na disposição do teu dia a dia quando você faz o exercício ao contrário de você tá pensando ah, eu vou me cansar e vou perder o meu dia de lazer não, vai dar mais disposição e vai facilitar você voltar à tua rotina normal Obrigada, Ricardo é isso aí e você, Stefânia? você tava aí de férias fez sua caminhadinha matinal? volto aí com você Bruno, obrigada viu, pela participação não fiz por isso que eu vivia cansada tá vendo? um puxão de orelha pra mim é, eu disse ah, não tô de férias não vou fazer nada não aí o que? preguiça é, um diário da preguiça não vou fazer nada não eu disse que eu vou fazer nada não